E ae meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sejam bem-vindos ao canal da Nessosa Paz. Hoje a gente vai fazer, gente, uma resenha. A resenha do sabão Briluce. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, inscreva-se no canal e vem fazer parte da família. O sabão que eu tô falando é esse aqui, ó, gente. Esse aqui é o Briluce de lavanda. Primeira vez que eu comprei lava-roupa líquido dessa marca. Quem é daqui do Pernambuco já conhece, né? A família Briluce. Tem aquela água saltária. Essa mesma fábrica é a fábrica que faz o vinagre minhoto. Eu não sei se na sua cidade tem, né? Então se tiver, você deixa aqui nos comentários se tem produtos da Briluce aí na sua cidade. Tem esse sabão, gente, disponível na versão de refil, um litro. Ele de um litro, né? Assim, de três litros e cinco litros. Essa aqui é a versão de três litros. Aí tá lá já me dizendo que ele rende 30 lavagens, né? E rendeu bem mais, porque eu usei abril todo, né? E nós já estamos em maio e ainda sobrou um pouquinho. Então o cheiro é maravilhoso. Eu adorei. Detalhe. Ele não é recomendado pra roupa de lã, ceda, linho e algodão cru. Aqui na embalagem mesmo. Ele veio mostrando, tá? Então, ó, uma tampinha dessa aqui. Você pode ter certeza que você vai lavar sua roupa e ela vai ficar muito cheirosa. É um cheiro que fica mesmo, né? Só que aquele sabão que a gente coloca na máquina ou no tanquinho, fica aquele cheiro. Mas depois a roupa não fica, né? Esse não, viu? A roupa fica com cheiro maravilhoso. Leia atentamente, né, as instruções da embalagem. Pra quando você for colocar aí na sua máquina ou no seu tanquinho. Então, é um sabão que você recomenda? Sim, eu recomendo. Qual o custo desse sabão? Gente, eu peguei uma promoção no Arcomix, né? O mercado arco-íris, que é agora Arcomix. E foi R$ 22,90, tá? Mais promoção. Porque o valor dele mesmo é R$ 25,00. Mas durou e rendeu bastante, né? Hoje é o quê? Acho que em 4 de maio. Então, usei e abriu tudo. E agora tem, ó, sabão. É mesmo, já tem aqui, ó, roupa batendo na máquina. E com Brilux. Se vocês querem saber todas as novidades da família Brilux, o Instagram deles é Família Brilux. Então, segue eles no Instagram, que aí você vai conhecer outros produtos maravilhosos, gente. Tem uma infinidade. Não pense que é só água sanitária não, viu? Agora a família Brilux cresceu. Então, simplifica aí sua vida com os produtinhos que são maravilhosos. E lá no Instagram deles, você vai poder conferir tudo, 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 tá bom? Vai lá e segue Família Brilux. É, minha gente, a Brilux evoluiu. Agora tá assim, ó. Um leque de produtos maravilhosos pra gente escolher. Você gosta de resenha? Aqui tem resenha de vários produtinhos. Só você procurar aí na minha playlist. Tem de sabão em pó, tem de sabão líquido. Enfim, eu vou continuar sempre trazendo o produto do mês aqui, porque muita gente gosta desse tipo de vídeo, né? Então, meus amores, um beijo bem gostoso pra vocês, ó. E até o próximo produto do mês. Qual será no fim do mês o produtinho escolhido, hein? Até lá! Tchau! Tchau!